Mota Divulgações, emburrando qualidade Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção Te ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Repertório do veinho, chama meu amigo Repertório novo do veinho, chama meu amigo Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo, Mário e Fernandes A galera nos paredões estoura o carinho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu fecho Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Eu quero de novo Quero de novo O meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro Mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Se eu não senti Se chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Foi mal aí Se eu não senti Chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Ainda te amo 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 Só estalar o dedo Eu digo sim Você não merece Consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos Pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Pro seu te amo Falso Que eu tô indo aí Pra voltar sem você E com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo eu digo sim Você não merece Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos Buscar motivos Pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome Como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Eu não me encontrei Eu não me esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Que coincidência Você por aqui Você por aqui E que quando sorriu Você aperta o olho Eu nem lembro O meu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro O que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 É 9965087 Eu nem lembro Mas de vez em sempre acontece Vai Que coincidência Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro Nem lembro Mas do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa Em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro Que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sorriu Você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao colégio Na rua 18 Eu nem lembro O que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Eu nem lembro Mas de vez em sempre acontece Vem! Se não quer assumir nós dois Vem! Avisa logo Pra eu vazar Eu não nasci pra esperar Eu não nasci Ou eu viro oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se largar Não tem repeio Se quiser ajuda Pra sumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo Do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra sumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra sumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho, se larga não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescoço Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescoço Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho 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 É pra machucar, meu amigo Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Aô meu amigo! Sucesso Jorge Ladeiro E a galera do São Clube Aquele beijo Venha! E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Fica tranquila Eu vou deixar se terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Você tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me vai dar saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa desce E numa desce coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Você vai ficar ou vai sair E numa desce E numa desce coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa desce coração pode voar E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E numa desce coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim